Agora, para finalizar esse vídeo, eu queria falar um pouco sobre voicings, porque foi a dúvida de outro inscrito aqui do canal, o Márcio Coutre, ele sugeriu que eu falasse um pouco mais sobre voicings, porque naquele vídeo que eu mostrei essa sequência aqui, esse turnaround, aguçou curiosidade e ele queria saber um pouco mais. Então, os voicings mais comuns aqui na guitarra, que seriam mais fáceis de fazer, são os voicings com drop 2. Então, o que é isso? Primeiramente, existem os voicings na posição mais fechada, chamada de posição cerrada ou fechada, onde você toca as notas do acorde o mais próximo possível. Então, eu pego tônica, terça, quinta e sétima, por exemplo, e tento colocar tudo na ordem, bem fechada. Agora, assim como um pianista faria, a forma mais fácil do pianista fazer. Só que para o guitarrista, essa não é a forma mais fácil. Se eu fizer, por exemplo, campo harmônico de Fá, todinho com posição fechada, olha como fica. Fá com sétima maior, Sol menor com sétima, o acorde é bem esticado, Lá menor com sétima, Si bemol com sétima maior, Dó com sétima, Ré menor com sétima, Mi meio diminuto e Fá com sétima maior. Então, essa posição fechada, os acordes estão todos juntos, as notas o máximo possível. Só que, apesar disso, na guitarra não fica muito bom de fazer, porque a afinação aqui é toda em quartas. Aí, a gente usa o famoso Drop 2, que é isso? Eu pego a segunda nota, por isso que é Drop 2, vou pegar a segunda nota, no caso aqui, o Lá, no caso do Fá, a terça, e vou jogar uma oitava acima. Joga esse Lá para cá. Aí, eu faço o Fá, pego a quinta nota, que é o Dó, a sétima e a terça ficou oitava acima. Não é como se fosse uma décima. Você fica com o acorde nesse formato. Tônica, quinta, sétima e a terça, oitava acima. Então, agora eu vou mostrar esses Voices com Drop 2, ou seja, com a segunda nota, a terça aqui do acorde jogado oitava acima, né? A formação tônica, quinta, sétima e terça. E olha como fica, ó. Fá com sétima maior, Sol menor com sétima, Lá menor com sétima, Si bemol com sétima maior, Dó com sétima, Ré menor com sétima, Mi bem diminuto e Fá com sétima maior. Repara como fica muito mais fácil de fazer, né? Ó, aqui na guitarra, mais fechado, ó. Então, os Voices no Drop 2, eles são mais confortáveis para a gente fazer aqui na guitarra. E é o começo de tudo, né? Futuramente, eu posso fazer uma série de vídeos mostrando outras formações e aplicando dentro de escalas, fazendo progressões. Mas, por enquanto, eu queria só mostrar e deixar essa dica de você fazer todos os campos harmônicos no Drop 2. Então, eu vou deixar a dica